Já li na crófago, masturbava em dia frio Ele sonhava com Soraya, que nunca a tinha Homenageava ela todo dia, no banheiro em pia frio Mas Soraya um dia saiu, para a paz em dia E o seu carro bateu, e ela morreu Já li teve uma grande ideia, dela se desfrutar Telo menos o martes, é listava em sua vã Já li na crófago, masturbava em dia frio Já li na crófago, masturbava em dia frio E ele degustava do seu cadáver E a vida é em plena ironia Agora ele tinha ela em suas mãos E nunca mais girava dos seus sonhos Já li na crófago, masturbava em dia frio E a vida é monta E a vida é o paciente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.